Feira do Livro de Porto Alegre, a Praça de Autógrafos, é sem dúvida o lugar de maior movimentação diária. Ali é o espaço onde o escritor encontra pessoalmente o seu público e onde o leitor pode trocar algumas palavras com os autores de suas obras favoritas. Faça chuva ou faça sol e até mesmo à noite, tem um espaço na Feira do Livro que fica sempre assim, lotado. A Praça dos Autógrafos. A tradição de colocar frente a frente autores e público é antiga. Vem desde a segunda edição do evento, em 1956. No início, os escritores ficavam nas bancas das suas editoras. Mas hoje, a área reservada é destaque no tradicional evento de literatura da cidade. Este ano, são mais de 700 sessões e 2 mil autores participantes. É um espaço de encontro entre os autores e os seus leitores. É um espaço que, hoje em dia, a pessoa vem, encontra o autor pessoalmente, tira uma foto, ganha um autógrafo. E aqui na nossa feira, o espaço da Praça é um espaço muito democrático. Autores independentes autografam junto com autores de editoras grandes. Ninguém paga para fazer sessão de autógrafos, então, todo mundo que quiser autografar, inscrevendo-se através de um associado, tem a chance de autografar o seu livro. De hora em hora, as placas com os nomes dos autores são trocadas e o público se renova. Para os escritores, este é um momento especial, pois é na conversa com os leitores que se tem um retorno do trabalho produzido. A gente só se realiza quando o público aparece, ou seja, os leitores, só se fecha o círculo nesse momento. É uma grande alegria, é um espaço democrático, aqui se debate, aqui se ouve, aqui se aprende, é uma festa. Às vezes a gente escreve e a gente não sabe nem se o livro vai ser publicado, então, também não tem como saber se vai ser lido o livro. Essas oportunidades propiciam esse encontro do autor com o leitor, isso é bem bacana. Parte do público da feira vem diversas vezes para encontrar seus escritores preferidos, pegar uma dedicatória, tirar uma foto e conversar sobre a obra. Entendo que também é uma forma de prestigiar os autores, né, participar, digamos assim, ver o autor de perto e participar de mais uma atividade em que ele se dispõe a estar aqui. Tem a vivência da leitura do livro, mas é numa praça de autógrafos, numa feira do livro, que tu pode encontrar os autores, os caras que realmente dedicam boa parte da sua vida para refletir a sociedade, para refletir o mundo, e aqui é o momento que a gente tem para conversar um pouquinho com eles. A gente lê o livro, a gente tem as experiências que eles querem passar para nós, mas o contato, o diálogo é muito importante para incentivar a própria literatura. Até o dia 15 de novembro, muita gente ainda vai passar por aqui. Para saber a programação completa das sessões de autógrafos, é só entrar no site oficial da Feira do Livro de Porto Alegre. Obrigado.